Ora, muito boa tarde, bem-vindos aqui à sessão tarde do evento Post-Human Corporealities Corporealidades Pós-Humanas, edição 1. E vamos então fazer aqui uma oficina por mim, Isabel Valverde, de introdução ao sistema mock-up, que neste caso é o sistema Opti-Track Motive, a marca, não é? E tenho comigo o Naissan, que é o técnico aqui, vira para cá. O Naissan é o técnico aqui da UFBA na dança, que tem apoiado e também trabalha com o sistema. É inclusivamente uma das únicas pessoas que sabe trabalhar com o sistema para além de mim. E temos também, para já, pode ser que venha mais alguém, a Natália Vasconcelos, que é bailarina clássico e vai fazer a demonstração, vai fazer a captura, ela já tem os pontos, a gente já vai falar sobre isto. Então, nós vamos fazer como que uma sessão, como começar, como fazer essa sessão de captura de movimento. Como vocês não sei se sabem, portanto, este é um sistema que é utilizado agora frequentemente nos filmes que integram animação, como o Avatar, o Planet of the Monkeys, não é? E muitos outros, não é? Que integram quer animação, quer mesmo cinema, como normalmente o conhecemos. Então, eu vou passar e peço já para já desculpa de realmente o atraso nesta sessão. Portanto, nós lançámos já o aplicativo do Motive, para, portanto, conectar todo o sistema de câmaras que temos aqui. Vocês, eu vou dar aqui uma girada para perceberem aqui a sala com as câmaras. São 18 câmaras, são 18 câmaras, aqui à volta. Temos agora uma calha que liga, elas estão todas ligadas e, portanto, conectam com o computador. E, basicamente, estas câmaras não estão dispostas de uma forma a abarcar todo o espaço aqui da sala, ou o espaço que for, de uma forma uniforme, e vão captar o movimento, então, da pessoa, a partir dos marcadores, com aquelas bolinhas que ela tem, a pessoa fica no, nas articulações, especialmente, e transformam, portanto, esse seu movimento do corpo, numa movimento do personagem virtual, ou de um personagem num mundo tridimensional, não é? 3D. Eu não vou falar, portanto, depois das aplicações que terá, mas, neste caso, este é o laboratório MOCAP da UFBA, da Escola de Dança, que eu, portanto, comecei a coordenar o novo laboratório com o meu pós-doutorado, aqui, que começou em julho de 2016. Anteriormente, já tinha sido instalado pelo Ivan, um técnico, portanto, do próprio empresa do equipamento. Ivan, como se chama o apelido dele? Ivan, ele é mexicano, portanto, ele veio aqui e teve, exatamente, a introduzir o sistema também, fazer a instalação e ensinou como trabalhar. E eu vim, posteriormente, eu já tinha trabalhado, portanto... Ivan Flores. Ivan Flores. Então, eu já tinha trabalhado, anteriormente, quando do meu pós-doutorado, na Universidade da Califórnia, e em Irvine, eles tinham um sistema destes, destes, e era o Vicon, e, então, eu tinha a disciplina ligada a um novo programa de videojogos, Game Studies, e então, eu tive essa oportunidade, e isto, portanto, foi já em 2003, e eu continuei a trabalhar com este equipamento, também em Portugal, na Lusófona, em Universidade de Lusófona, que era a única universidade, na altura, em 2004, depois de 2005, a integrar algum, na escola, na universidade. Então, vou passar, então, a nós, vamos começar, então, por fazer a calibração do espaço, que, portanto, vai mapear todo o volume que vai ser, depois, preparado para a captação. Se nós não fizermos esse mapeamento, portanto, não vai acontecer captura no espaço, não é? Tem que haver essa calibração e esse mapeamento do espaço. Então, nós vamos passar essa calibração. Eu peço ao Ney, então, para colocar, preparar, portanto, temos que pôr num layout, ou seja, numa forma de visualização desse... fazer essa calibração, vamos no estado de calibração, vocês veem ali, aparecem as câmaras todas, e aparece em cima o espaço 3D, as câmaras estão todas alinhadas, que elas ainda não estão calibradas, mas elas depois vão aparecer, como estão aqui no espaço, portanto, a localização que estão no espaço. Portanto, nós vamos começar a colocar a calibração, e é só, portanto, clicarmos no Start to Unding, então, Start to Unding, e tap tap, vai salvar o projeto, está aparecendo um bocadinho, salva o projeto, continua. Vamos ter que tirar aqui o computador, porque qualquer coisa metálica vai interferir, portanto, agora também vamos voltar aqui para o espaço, para ver esse mapeamento. Então, parece que aconteceu. É a mesma coisa. É este daqui, não é? Pronto, saiu. Não está lá. Vai, para, para, para. Reset. Faz o reset. Portanto, temos que tirar todos os pontos que estão aparecendo. Bom, então... Pronto, neste caso, qualquer interferência vai complicar a situação da calibração, portanto, neste caso, era a própria Natália que estava já com os pontos, ainda que estivesse um pouco fora do espaço, mas a estava apanhando. Portanto, a gente tem que fazer essa... Agora está-me a apanhar a mim, mas pronto, as coisas a refletir. E então, vamos então começar o Unding. Onde é que está o outro? Isso. E temos esta barra que, então, vai mapear, vai começando a aparecer. Vira ali, vira... Não vai ser tudo. Ney? Vira aqui, para se ver aqui, e pode pôr aquilo em grande. Tirar ali o... É só o lugar, não. É só o lugar para ali. Portanto, temos aqui, para se ver melhor, este é grande. Portanto, para se ter uma ideia... Qualquer coisa você já viu? Vai. Portanto, mapeando este espaço, nós temos que fazer assim, já em vírgulas de ouro, a volta do espaço todo, para ir, já traçando todo o espaço de caminhação. Isto temos a ficar aqui alguns minutos, para termos o valor, naturalmente. Mas nós queríamos mostrar isto, porque realmente faz parte do processo inicial. E, uma vez que a calibração fica feita, podemos utilizar esta mesma calibração para outras cartunas. Portanto, não precisamos estar sempre a calibrar o sistema. Se ficou bem e se não houve movimentação nenhuma das câmaras, porque assim que há a movimentação de uma das câmaras, fica, há uma descalibração dessa câmara. É possível, às vezes, recalibrar essa câmara, mas não vai ser tão fácil. Portanto, nós fazemos esta calibração desta maneira, vamos vendo os valores que vão aparecendo ali numa janela, cada câmara e os valores que tem, e vai nos dando a qualidade que vai resultar a calibração. Portanto, quanto mais a passagem pelo espaço, a todos os lados, o melhor será a calibração, porque fica um espaço com o rumo mais denso desse espaço. Não ficam buracos, não ficam um espaço onde pode não captar nenhuma das câmaras. Portanto, as câmaras estão todas alinhadas para um ponto central. E umas que vêem mais em cima, estão umas mais superior, outras mais em baixo. Portanto, nós já vamos ali no... A gente vai aos dois mil e tal, vinte e tal mil. Demora um bocadinho, daí ser bom, realmente, a pessoa calibrar bem e depois utilizar a calibração. A pessoa começa a ver qual é a zona onde estão menos, tem menos pontos. A gente vai aos dois mil e tal, em que a gente vai ao Número. A gente vai ao Número. Deixe-me ao Número. Demora um pouquinho. E, às vezes, não tem muita bicicleta. A gente vai ao Número. Aqui, no varejamento, chama-se de varejamento. Um espaço. e as zonas mais escondidas, só que estas câmeras acompanham. Aí pode voltar outra vez, só mudando a câmera, só mudando aí, não precisa pegar nela, não precisa pegar. Só mudando, só para as pessoas terem uma ideia. Até pode, por exemplo, pôr uma das câmeras assim mais aberta. Ali no canto. Tem que clicar na câmera e depois fazer o canto. Isto, estão vendo? Não está a ver nada. Oh, Ney, Ney, está a ver dentro da câmera. De uma maneira que não apanha o reflexo. É. O reflexo, não, está dando. Então, temos que ter cuidado para não apanhar. Estão vendo aqui, eu estou passando e vão aparecendo mais traços. Portanto, viram? Portanto, inicialmente era o tipo de resolução, assim, mais de cores. E cada vez que vai passando, vai ficando só os traços. Não, 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 não. E agora, vamos ver, já estão ali, as câmeras já estão em 17.000. Há umas que ainda só estão a 9, 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 a 10. Portanto, as câmeras que têm a menos é ali a 7 e a 8. A 8, a 7 e vai ver o número da câmara. É que está a 7. A 7 está aqui. Portanto, há umas pequenas, porque a pessoa tenta passar menos, daí tem que voltar e estar mais nesta zona. E ver se avança as imaginações. Pronto, isto é, digamos, um sistema que parece complicado, mas eu estou tentando estar a entender porque realmente é relativamente simples, não é? A pessoa tem é que aprender e aí praticar um pouco. Ler as suas instruções quando vai fazer, se não se lembra. E... Temos ali a 14. E tentar memorizar um pouco, pois são os passos. E então, se a calibração já está feita, então é mais fácil ainda, como vocês vão ver. Qual era aí que estou mais... Põe aí para baixo daquela escada ali da 14. Para ver se está... Já temos ali umas de 20 e tal mil. Não? É só para ver aí. Isso. A 13 seria a 14, não é? E a 16. A área superior da pessoa pode dar saltos, pode usar bem os braços, portanto, para além de mim tem esta extensão. E depois também, estamos a pensar que podemos utilizar objetos que vão de cima e saem fora da área, é uma chatice. Na dança não acontece tanto, mas também, por exemplo, elevações. Por exemplo, não é? Estou lembrado a dantália, a balé, não é? Tem a pessoa que levanta, a bailarina, aí a bailarina já não está no rumo da captura, portanto. Tem esses aspectos, como nós, que têm a ver com cada género de dança. Portanto, nós viemos fazendo, já por falar, viemos fazendo muitas, bastantes capturas, quer para o meu projeto, para um ou dois projetos meus, quer mesmo para a tal Biblioteca de Dança, o meu cabo que eu apresentei, digamos, falámos sobre a experiência e que começámos a desenvolver, portanto, para registar no máximo de dano, de géneros de dança, de pesquisa, pessoas que estão interessadas em fazer pesquisa com este sistema. E aí também está, já há uns grupos a utilizar, que vão falar amanhã em painel, o grupo NIT, do IAC, que eles têm vários projetos com utilização, através do professor Garcia, José Garcia. Há outros temas, mas, digamos, há sempre este maquiamento de fazer, eu acho que tenho que lá já quase chegar, já está tudo com mil e tal, não é? Eu acho que a gente pode terminar, já, portanto, estão a ver mais ou menos uns 10 minutos a fazer isto. E é bom também, eu estou a tentar fazer menos esforço, porque se eu estiver aqui assim, assim, por exemplo, fica frito no braço, portanto, convém a pessoa, não é? Tentar junto ao chão também, mas eu penso que agora já vai ficar bom. Portanto, é bom que temos uma boa qualidade de aluguação. Então, vamos calcular agora, tem ali uma... Qual? O que é que alguém disse? Elas não correspondem com estas. Elas não correspondem. Eu estou aqui na 15, se você quiser, não... Não, já está bom, vá. Está bom, pronto, aqui também, também, porque para demonstração não é preciso a tal... Então, põe a calcular, pode pôr aí agora no normal, na visão normal. Sim, agora já pode. Só temos que fazer ali o chão. Por vezes fica assim um bocado... Por vezes fica assim um bocado... Ah, assim também não é. Vamos só fazer a história do chão. Portanto, agora está calculando... Tem 5 passos, portanto, vai nos dar depois ali o resultado... Cá está. Cada câmera tem uma cor... Aqui aparece um bocado... Aqui aparece um bocadinho... Reflexo demais... Mas... Assim... Portanto, tem um tutorial online, acessível e feito de download... Eu, entretanto, fiz a tradução em português... Deu um resultado excelente... A gente agora... Não é, então vamos aplicar o resultado... Tem ali uma janela para aplicar e dizer... Clique... Apply Result... Clica... E, então, diz... Diz que está excelente... Ainda tem uma mais... Que é o excepcional... Mas tem aqui também... O One Arrow... Não tem... Não tem... Não tem... Faz erro... E ficou uma... Uma calibração excelente... E aí nós aplicamos... Apply... Isso... Elas, entretanto... Vai sair... A janela... E mostra aí... As câmeras já dispostas... Portanto, aqui estão a ver... Que assim... Já começa... Já estão... Ficam as câmeras já dispostas no espaço 3D... E agora só nos falta... Colocar... A referência espacial... Em termos de... O que é que é o XY... XYZ... Para dar... O chão... Porque senão... A personagem não fica... Bem... Não fica... Não fica... Não fica... Bem... Em termos de... Especialização... Pode ficar quase no chão... Pode ficar só muito torta... Então... A gente vai pôr... Aqui o... Este... Triângulo... Mais ou menos... No centro... Do espaço... Olha... Não... Não... Não tem... Mas é que parece assim... Ora bem... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Agora... Está aproximando alguma coisa aqui... Especialmente... Está... Só 13... Só 13... Está 7... Está mais ou menos... Está 3... Então... Agora... Vamos... Também... Set... Ground Plane... Também é ali uma... Um... Clicamos... Aí... Vai salvar a calibração... Com... Este... Portanto... A calibração... Este... A definição... Do... Chão... Portanto, o espaço horizontal, e agora, sim, vão ver agora ali, aparece, portanto, aqui, não há ali, aumenta, para cima. Então, ali, exatamente, como se fosse ali, sempre, o espaço, ou, assim, no chão. Está bom? Então, pronto, esta parte, então, está resolvida da calibração. Aqui estão a ver, portanto, ali no chão, o triângulo de verificação. E vamos, então, agora, criar o personagem. Vamos criar o personagem e vamos, agora, a outro layout. Ali no create, ali tem o create, em que, então, aparece, aqui, o personagem. E, então, já o espaço, onde o personagem vai aparecer. Nós, ali, escolhemos um macrasset, ou seja, um conjunto de marcadores, que pode ser mais complexo ou menos. Portanto, ter mais ou menos pontos, conforme o que nós vamos fazer. Portanto, vamos, agora, então, escolher, aqui, o set. E vamos escolher, para, neste caso, para a dança clássica. Então, escolhemos aqui, um prédio, um prédio, um prédio, um prédio, um prédio, um prédio. Então, escolhemos aqui, um prédio, um prédio, um prédio, um prédio. E dos pés também, tem mais. Então, agora, a Natália, já tem aqui a veste. Vamos agora, não, mas temos que verificar isso tudo. Pronto, até o que dá mais trabalho é exatamente... o que dá mais trabalho é é realmente a colocação dos pontos devidamente nas articulações este fato, neste caso, já tem de outra pessoa e nós agora vamos ajustar falta também aqui a conforme a pessoa o fato convém estar bem justo há a possibilidade de a pessoa fazer sem fato porque se não está bem vamos já pôr aqui a cabeça você não tem cabeça muito grande? não vamos pôr aqui três feijos são duas médias e uma mais larga é uma mais pequena ainda e nós nós chegámos a fazer inclusive com uma bebê chegámos a fazer com uma bebê de um ano e meio que então não dava para utilizar estes estes tão grandes mas há umas refletoras mais pequenininhas que a gente vai ver também diz deles então nós utilizámos esses utilizámos esses então quase que conseguimos porque é muito difícil ter a bebê mas foi pena ela nesse caso não dá para o retorno ainda não está nesse caso ela pronto conseguimos uma adaptação mas tínhamos que fazer poucos não é? e não encontrar uma coisa particular como deve ser montámos umas tiras mas pronto a gente percebeu que agora aquele adesivo para as vidas que agarra mesmo esse é o ideal alguém se lembrou disso e então aquela fita adesiva que para as vidas eu não sei aqui tem um nome não sei como se chama esparadrado nós chamamos fita adesiva apenas adesivo adesivo mesmo portanto é encontrar uma solução e aí ter já a solução antes da criança estar e não tentar resolver mas pronto foi uma experiência bem interessante que não chegámos a conseguir fazer a captura a fazer a personagem porque não conseguiu estar quieta tem que estar parada a vossa velha desliga inquieta e então foi difícil mas vamos então pôr aqui né vou passar pela cabeça tem que ser bem aqui no topo da cabeça com a necessidade do livro aqui no topo aqui no topo aqui no topo e aqui na minha bolsa uma linha depois aqui os ondas porque até como é sempre ficar no ponto da produção à frente temos aqui no externo então nós vamos sempre ali um movimento ali um pouquinho só para a gente aqui há um instante em princípio é sempre aqui o externo aí temos as costas as costas não tem mais estão a ver aqui que está largo vamos ter que pôr aqui bem para dentro o que é que a gente está tem estas estas faixas que é para exatamente não o ver não mover a camisa das calças isto é o que demora mais tempo às vezes mais tempo para capturar aí temos que ajustar também lateralmente se está largo temos que ajustar e então vamos por agora para gravar os braços portanto aqui bem no centro em relação aos braços os braços por causa aqui tem e o braço é o braço também é o centro é aqui né isso é aqui mais alto é mais alto nem que seja às vezes um mínimo um milímetro nem nada mas é como das minhas na ativação a gente está também aqui nos braços de que maneira a pessoa toma o braço é isso aqui fica um um pouquinho mais embaixo e esse aqui não limita a mesma linha não limita aqui das costas abre mesmo este está um bocadinho para baixo e este aqui é né por baixo para um outro lado as costas estão os braços tem tem algum lado aqui sim pode lá tem aqui também os dedos não aqui na a 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 Esse aqui está soltando. Eu acho que é... Não, esse tem não. Esse é do dedinho. Esse é aqui. Não, o daí é esse aqui. Temos um aqui. Não comece agora a atividade. Oh, está aqui. Vê lá melhor, a ver se não tem ali na lua. Tem que sair então. Já fiz história de vez. Agora não sei se isto será bom ou disse não. Então, tem ou não tem? Vou apenhar. Você ajuda, não é? Atrapalha um pouco. Não, não é. Não, não é, por favor. Não é, por favor. Mostra ali, não. Vou mostrar as minhas coisas. Não tenho uma ideia agora. Deixa eu entrar aí. Eu acho que esse aqui está bem mais. Esse aqui está caído, não é? É, esse aqui não é. Vai. E aí, vamos. As vezes, não tenho as mãos. Podemos pôr as mãos. Não, não podemos. É porque está pegando? Não, vai saindo. Já está descolando. Tá bem. Agora já está. Já volto em mim. Não tem nem óxitoito para a gente passar aqui? Tem. Nós temos as mãos, portanto, se a pessoa tem bem os dedos, ou se é magrinha, mas até os dedos não são assim muito magrinhos, não é? Não, não, não. Aí é melhor porque... Agora havia umas mãos que já tinham bolinho, não é? Estas são as grandes. Esta é a larga. Mas a minha mão é grande. Vai ser a mesa? Vai ser a mesa? Então, esta aqui é a mesa ou é grande? Esta é grande, mas a minha mão não é grande. Sim, mas não precisa muito grande. Não, não é? Não, não está bem assim. Não está bem assim? Não, não está bem assim. Estava misturado. Estava misturado. Acima, acima das corações. Estava misturado. Não tem problema. Tem tudo de simão, não, mas é do outro lado. É do que a gente tem que olhar o que a gente tem. Há tudo de simão. Acho que é o que a gente tem. Não, é o daqui e eu aqui, sim. Aí o dá, até conhece o sistema. Você da outra vez fez com as mãos? Não. Ah, mas você não fez por fato? Ah, sim. Há assim uma coisa aderente e eu pensei... É, a gente imaginou que por ser... Que eu vi de lei em segunda-feira, achamos que poderia segurar bem, mas está caindo muito. É, mas agora com a tal... É... É... Mesmo assim, acho que o fato agora... Realmente eu acho que o tipo de deficiência é um fato bem real. É. Olha, então, sim. Então, agora eu vou... Hum. Vamos só ter atenção para não... Agora isto é, como é que eu falo aqui... Um lado para o baixo. Um lado para o baixo. E eu não sei se isso é um lado para o baixo. Agora isto tem que ficar bem... Em baixo. Está muito lá para o baixo. Aqui também há um doente dâmito. Isso. Então, agora, nós vamos ajustar aqui o que nós vamos fazer. Aqui, na Crisca, os ilíacos. Vamos por aqui um à frente também. Portanto, estão a ver que é o mais demorado. Essas são 49 pontos. Vou ficar aqui. Está apertado aqui. Está apertado aqui embaixo? Não. Não. Vamos lá ver aqui. Aqui, não é? A sua crista. Não fecha a porta. Não. É que já está. Bem, é só ajustar. Aqui atrás. Também no mesmo alinhamento. Ah, você que botou, não é? Não, já está. Já está. Aquilo mesmo, no limite aqui do glúteo. É por dentro? É por dentro. É por dentro. É por dentro. Eu achei melhor assim porque, assim, segurou mais o sapato. Ah, você achou? É por dentro. Então, aqui agora, é a frente. Aqui nos joelhos. Ah, você fica abaixo aqui. Deixa eu pôr o ar dos pés. Vinha para lá. Vinha para cá. Para lá para cá. Vinha para lá para cá. Vinha para lá para cá. Desculpa. Desculpa. Desculpa, nem, assim... Pê aqui. Está bem... そpa... Tem os joelhos. Também é ajustado. Que tem se ajustado aqui. Está bem. Aqui na perna. Fique aqui. Olha. Aqui no meio da perna. Esse размерão. Aqui... Mais... ... 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 Porque aqui está diferente, não é? Não, todos os dois. Esses sapatos estão um pouco pequenos. Pequenos? Não, estão muito apertados. Agora, isto não é assim. Não é para pausar? Não, a gente tem que pôr os pães. É por dentro. É por dentro. Sim, mas tem que tirar por dentro. Mas não interfere não. Interfego porque ela faz assim e sai. Entende? Esta coisa, você faz assim e vai sair. Portanto, primeiro é a calça. Eu botei a calça por cima porque o sapato ficou largo. Embora ele tenha ficado pequeno. Não, mas a gente ajusta-se bem. A gente tem que saber como é que isto está. Põe o pé no chão. Para não ficar nos anos. Põe o pé no chão. Põe o pé. Então, agora o pé. O pé primeiro vai, põe o chão. Vai esta parte em meio aqui. Do mesmo. Pois é. Está bom. Está bom assim? E aí, a gente está aqui. Está muito atrapalhado? Não, não. Está bom? Não, não, não. Está bom? Não, não, não. Se ele não sair pela frente... Não sai, não. Não sai. Aqui. Lara Antanaipinho do zelo. É. Olha. No calcanhar... Aqui nós seguimos o dedo. E aqui no canão aqui no armário deira para trás. Agora, vamos, pôs já aqui ao lado. Este aqui. Basta o pé. Vamos lá. Vamos lá. Agora, não está faltando nada, de certeza. Está lá os 49, exatamente. Agora, vamos ver aqui o processo interessante. Agora, tira um bocadinho aí, dá para ver. Ela agora está em posição para os pés mais juntos, onde está o personagem. Aqui, ali vai escolher o nome do personagem. Põe o nome na Natália. Tem ideia lá? Não, não. Vamos por aqui mais perto para ver este processo, que é bem interessante. E então, vai, está o preview, tem que estar o preview on. Temos aí, então, pomos o preview on. E então, o que acontece é que vai criar, aproxima mais a imagem. Ó, aproxima mais o avatar. Estão a ver? Agora, fica bem direitinha, que é para não haver erro. A gente tem que ver só. Isso, o braço. Isso. Não está bem a mão. Não, estira assim. Às vezes, assim, vai estar assim. Isso, agora, clica. A cara está torta, ela não está no centro. Não está bem, não. Não, não tem a ver estar no centro. Não tem a ver. Ela estava torta, sim. Não, ela não está, ela não está, não tem a ver, ela está torta. Tem a ver o ajustamento, realmente, da coisa. Vá, experimenta mover um pouquinho, para fazer o reconhecimento. A banda para a frente. Isso. E para. Abre os braços, não é? Tem que estar sempre com os braços abertos. Os braços abertos, como a posição do boneco. E para. Isso. Agora, ajusta os braços, as mãos. Vira o boneco. Vira aqui o boneco. Vira aqui o boneco, de frente, para se ver. As mãos estão mal. Pronto, ele está a criar. Agora, cria aí já. Pronto. Criou a personagem. A mão não ficou bem. Não está bem a mão. Não ficou bem. Agora, vamos ali. Apaga aquela ali. Apaga ali, se faz favor. Ali no clique. Clica ali. Entra, entra. Vamos ali criar novamente o preview. Preview. Vá de novo. Vamos ver se está bem. Aproxima. Não está bem a perna. Você já criou? Não. 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 Não, não, não. Tenta só criar. Isso. Ela está tentando mexer, tá? Não. Não está bem. Agora, mexe um pouco. Mexe um pouco. Anda, passa para frente. Passa para frente. Isso. E para. Para, para. Vira o boneco. Se move um pouquinho. Para trás. Para trás. Para trás. Não. Não está bem. Não está bem. Não está bem. Deixa o dedo. Se move um bocadinho. Move-se um bocadinho. E para. De novo. Na mesma posição. Já está cansado o sistema. Sai do espaço. Entra. Sai do espaço. E entra de novo. Pronto. Estas coisas é assim. Às vezes depois vai logo. Fica várias vezes. E depois estamos à espera. E não. Entra. E se coloca na posição. É que agora está dando mais. Um pouco mais. Um passo para frente só. Tenta-se ficar os dedos bem mais horizontal. Está assim. Está lá já. Vamos fazer tentar agora. Isso. Se move. Agora a pessoa move. Se vê se está tudo bem. Aproxima o avatar. Se faz favor. É clicar ali no. Está sempre ajustando. Se clicar ali na. Isso. Se a pessoa clicar ali. Está sempre a ajustar. Eu penso que agora ficou. Certo. Mexe os dedos. Isso. Está bom. Está bom. Eu acho que está bom. Mas está bom. Dá-se umas coisinhas. Mas é normal. O interesse é que você está parada aí. Mexe devagarinho. É. Então. Temos esta situação que já está. Agora. Você. Boa. Isso. Sou eu. Prazer. Ah. Você. Sim. Sim. So é que você está aqui. Ok. We just came back. We just came back. And I'm going to the elf. Isla. I'm going to the way. You know. She's not supposed to move. I have to. It's you. Of course. Baratanaty. No. But it's hers. It's hers. It's mine. I don't know. I could use a tabiatra for you. But it's not really. It's not this. Mas ela está chegando ou não? Eu acho que sim. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu deixei mensagens que eu não tenho para usar meu telefone. Eu esqueci. Eu deixei mensagens que ela estava esperando. E agora, ok, eu espero que ela come to us. Nós temos outra sessão. Depois de fazer avatares em um sistema diferente. E nós podemos continuar. Então, eu espero que ela come to us. E amanhã, vai ter uma sessão? Sim. Essa é a sessão que você participa, certo? Meu melhor sessão. Bem, é bem informado. Seja uma sessão se você quiser. Eu tenho que. Então, nós podemos ter. Você não entende assim. Ok. Eu posso ler português. Eu não entendo muito. Eu posso ler português. Eu posso ler português. Ok. Então, nós criamos esta personagem. E é possível criar vários personagens. Para criar mais personagens no mesmo espaço. Aí esta pessoa vai sair. Sai aquela personagem. Nós apagamos. Deixamos de visualizar. Aí vem outra pessoa. Fazemos de novo o Neymar. Fazemos a mesma coisa que fizemos. Aí cria outra. Outra personagem. Portanto, podemos ter várias personagens. Ali estamos. Um pouquinho. Pronto. Essa é porque estava na frente. É porque, por exemplo, se a pessoa esconder aí. Não, não. Aparece a mão. Estava à frente. Exato. Então, para perceberem que é possível mais do que uma pessoa trabalhar ao mesmo tempo. Fazer coisas. Então, agora vamos passar à fase seguinte. Realmente é fazer os takes. De capturar o movimento. E é bastante simples. Nós mudamos então para outro layout. Este aqui era do criar o personagem. Aí nós podemos ver a personagem em várias formas. Podemos aí. Nós quando estivermos a fazer um take. Podemos fazer um take. Portanto, esta maneira de ver a personagem. Chama-se os segmentos. Portanto, a pessoa fica em segmentos. Não é? Vamos ver aqui os segmentos. Melhor. As visualizações. Portanto, aqui está como segmentos. Aqui não se percebe muito bem. Mas vamos pôr agora aí como avatar. Avatar. Portanto, selecionamos a pessoa aqui. Seleciona aqui a pessoa. A pessoa neste caso, a personagem. Isso. E aqui aparece. Tá. Põe aqui o esqueleto. Não. Tira aqui os segmentos. Tira os segmentos. Portanto. Temos até. Agora não aparecem os segmentos. Portanto, pode ser só ver os pontos. Alô. Estamos só a ver os segmentos. Os pontos. Não é? Os pontos que são capturados de movimento. Aí tem outra que nós não estamos a ver. Que é o esqueleto. Mas... Então. Vamos ver. É Natal mesmo. É Natal mesmo. Aí vamos ver só como... Agora vamos ver como avatar. Avatar. Tem várias especificidades. Por exemplo, da visualização. Aí o avatar parece assim mais smooth. Não é? Fica assim. Aqui no caso está acionado a esquerda. Não. Não. Tira o... Tira o... O amarelo. Não. Não. Deixa eu estar isso assim. Não. Põe os segmentos. Senão não vê o avatar. Se não tiver os segmentos... Tira... Carrega aqui. Clica aí na janela. Isso. Portanto. Aquilo é uma maneira de... Calibrou aqui. Anda assim um pouco à volta para se perceber. Isso. Há qualquer coisa assim um pouco estranho. Está assim um bocadinho. Parece que está duplicado. Mas eu acho que é apertar os segmentos e o esqueleto. Mas... Não tem importância. Nós agora vamos fazer com os segmentos. Como é que prefere? Segmentos ou o avatar? O anterior? Põe os segmentos. Então vamos pôr segmentos. Está um pouco estranho os ombros, mas... É mesmo assim. É... Põe os segmentos. Apaga o avatar. Ah... Os bones. Bones. Experimentar ver os... Os ossos. Os ossos. Exatamente. Gosta assim? Vamos fazer aqui. É fazer assim? Hã? Outra? Não. Outra melhor, não? Ah... É, então o segmento. Eu penso que esta é muito utilizada para análise biomecânica. De... Podemos ter assim estes dois. Deixa eu estar assim então. Então vê, portanto, tem estas possibilidades que nós também podemos utilizar para fazer animações a partir deste aplicativo mesmo. Porque, como normalmente acontece, é que a pessoa faz a captura aqui neste aplicativo e vai utilizar no outro. E aí, vamos... 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 So, vamos continuar então agora para a captura, porque nós temos... Não temos muito tempo já. Já são quatro e meia. E então, vamos então iniciar uma captura em que nós vamos, pronto, ver um pouco a Natália a mover-se. E vamos ver também ali o personagem. Vou... então mover um pouquinho entre as duas coisas para se ver neste caso vamos começar aqui a ver a personagem tenta agora pôr tudo, tirar estas coisas tirar isto tirar isto portanto, há aqui como é que se diz short cuts, pequenas coisas que facilitam por exemplo, estar sempre com a personagem em vista ali, as lupas para a personagem não estar muito fora nem longe, nem estar só a ver uma página ainda que a gente vá, não sei se nós queiramos isso então vamos então, é só para fazer o pay portanto, temos aqui na moda de fazer as duas, as capturas e temos aqui só é só clicar ali para começar a gravar então, nós vamos começar a gravar pode começar, Natália então bem, aconteceu aqui qualquer coisa que a gente não sabe ou seja, a gente vai nos tomar e salvar a missão, a missão em princípio está salvo aí vamos a ver qualquer coisa que aconteceu o que a gente não sabe é que está tudo está tudo está tudo relacionado a gente vê tá não é exceção que a gente vai a minha o projeto 26 de junho vamos lá já para o take take way out capture capture poxa poxa ai vamos buscar então é eu acho que agora temos que fazer o aguentar muito não 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 vamos buscar a sensação é isso vai ser agora é é é é Obrigado. 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 O início aconteceu uma tarde. Então, se sereníquico... Então. Houve aqui um precalço. O aplicativo fechou com qualquer problema. Estamos, então, a começar... Você quer a frente, é a frente agora... Pega para jobbar... Não, por isso. Eu peguei para que é assim mais largo e este pegue em frente. Então, aqui não vai referência. Se aparecem alguns erros. Aproxima um bocadinho mais também, assim com o seu corrato. Portanto, estão a ver que nós podemos, então, aqui tem a possibilidade de movimentar o espaço, ver vários ângulos, perspectivas, tentar aproximar e afastar, ver assim ela mesmo de perto. Mais longe. Estão a ver aqui, assim, o espaço bem afastado. Este plano também pode desaparecer e ver só a personagem. Tenta aproximar agora bem. Podemos tirar também aquela janela onde aparece o nome. Fica aqui com muita cor. Muita luz. Isto aqui, às vezes, ajusta, outras vezes não ajusta tanto a luz. Tenta. 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 E aí E aí aparecem alguns erros, ou não, nem por isso? Pronto, a tendência para aparecer erros, pode parar agora um pouco? A tendência para aparecer erros é mais quando a pessoa vai para o chão, porque aí depois não é... Saia um pouquinho. É, bem permanente, pode sair. Você tem que estar mais... Se você quiser botar um vídeo, você tem que estar aí. Oi? Se você quiser botar um vídeo. Tudo bem. E aí eu estava bem juntos, né? Você tem que estar aqui com os quadros. Vamos tentar também. Você está aqui com a frente? Raimunda. Primeiro ato. Ateu fazer o... Ah, eu estava treinando o solo da Raimunda. Estou treinando. Comecei essa semana. É o solo. É a... Raimunda. Não precisa... Tem que ser a Raimunda. Raimunda é solo. Assim, com o ir... Com o ir lá. Portanto, é um solo. Um solo balé. É. 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 Está trabalhando. Aí aproveitamos que estamos. Qual é a ideia? Ney? Ney? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Agora... Ah, o som. Ah, está bem, está bem. Desculpa. Então vá. Vamos fazer com o som. Tem mais? Vamos voltar um pouquinho. Vou voltar. Ok. Com música agora. Tira a janela aí. Vamos ver aqui a... Cadê? Cadê? Agora saia um pouco de espaço. Tanta difícil. Vou iniciar a música. Vou iniciar a gravação. Vou iniciar a tirar a música. Não sei o que não. Aproximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 portanto, ficamos aqui com uma ideia de várias possibilidades, depois é possível também mudar a cor do espaço, mudar a cor dos traços, portanto, as cores podem-se mudar, é mais outra possibilidade, quer como a análise do movimento, quer como uma aplicação de fazer uma animação, por exemplo, exato, estão aquelas agora ali em vermelho, agora estão em vermelho, amarelo. Que aí, no caso, ele está refletindo, os raios vermelhos estão refletindo dos pontos para as câmeras, aí ela consegue captar esse movimento do avatar, todos os pontos que estão no meio, os raios infravermelhos estão refletindo. Não é os que não estão funcionando? Não, as câmeras estão refletindo, aí todas as câmeras que estão refletindo estão piscando, os raios infravermelhos, aí você sabe quais câmeras que estão captando, e os raios verdes é de uma outra perspectiva, que fica do dado, o raios vermelho não, ele fica oscilando, porque cada movimento ele vai pegando em pontos diferentes. Tá bom, vamos ter que finalizar esta sessão. Então, nós aqui vamos continuar a fazer ainda mais uma captura, mas vou ter que avançar daqui a um bocadinho para a criação de avatar para o mundo virtual do Second Life. De maneira que eu agradeço imenso, agradeço a Natália especialmente. Vamos agora ainda fazer uma captura com a Ellen. Nós vamos fazer, mas sem streamer, você vai ter a experiência, e talvez, porque nós precisamos de mudar para outra sessão, mas talvez nós continuamos com as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu posso falar sobre fazer avatar e mostrar outras sessões enquanto você está fazendo isso, sabe, porque é como... Não, você tem que ir com isso também. Então, ela vai pôr os pontos, portanto, vamos fazer outra pessoa, neste caso, mas eu vou, neste caso, passar para a criação de avatar no mundo virtual, onde nós, então, vamos utilizar estes dados nesse outro aplicativo. So, a lecture, como você vai fazer a performance, a lecture performance. Você vai explicar e ela vai fazer isso no meio do outro. Sim, nós fizemos, então, é ok, porque eu estou falando em português, então eu posso traduzir um pouco para as pessoas que assistam na streaming, porque nós estamos streamando isso. Então, nós fizemos como você faz uma sessão normalmente, como a calibrada, e depois a criação do avatar, o personagem virtual, como colocar os pontos, então, nós fizemos tudo isso, e então ela fez a criação, como a calibrada. Então, você pode fazer isso agora, mas nós não vamos explicar, sabe, então, as pessoas podem visualizar, enquanto eu estou falando sobre alguma coisa. e depois, 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 porque isso leva um tempo para colocar isso, e então, nós podemos voltar para gravar a streaming. Ah, então, primeiro eu tento, e você não gravar? Não, você coloca os pontos, não precisa gravar, você coloca os pontos, é o que eu quero dizer. Ah, ok. Ok, quando você vai dançar, você vai gravar, capturar, então, nós gravarmos. Ah, ok. Então, nós temos a Ellen, qual é a sua nome? Ellen Winkler. Ellen Winkler, ela é aqui da Alemanha? Sim, sim. E ela é uma performer, dança, não? Dança, sim. E ela vai fazer uma captura para nós, porque nós temos essa biblioteca de dança no moco, então, foi muito bom que você contribuiu para isso. E aí, nós já tivemos uma sessão sobre isso, pessoas explicando um pouco sobre a experiência que as pessoas tinham, mas é para fazer um tipo de biblioteca de dança, de diferentes danças em 3D, para pesquisar, para pesquisar, para você usar em alguma forma, se você quiser, mas para ser disponível para outros pesquisadores. E aí, você vai fazer um tipo de dança no moco 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 de dança no moco. E aí, eu vou mover isso em 15 minutos, uma hora de dança no moco de dança no moco de dança no moco de dança no moco de dança no moco. E aí, nós vamos voltar. 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 E aí, nós vamos voltar.